Lula, 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 Lula Cupeten, Lula, Lula! nóis companheiras e queridos companheiros de campinas! querido Marco Poschmann, querida Vera... Gilmar Mauro, representando aquilo sem terra, Wagner representando a CUT, companheiro Henrique Falcão, presidente do PT nacional, o Emílio, presidente do PT estadual, ex-prefeito de Osasco, o Arthur, companheiro ex-presidente da CUT, prendendo o PT de CUT, companheiro Santa Rosa, que eu tô vendo ali, eu tô vendo você também, mas você tá, o Hilton, você tá, mas tá a câmera do Parmeira ali, então tem que ir lá pra frente. Companheiros, companheiros, eu, depois eu vou descer aí, depois eu vou descer aí. Companheiros, o tempo é curto, porque ainda temos que ir a Subaré, mas eu queria dizer uma coisa pra vocês. Vocês são muito ousados, muito desassorados e muito corajosos, porque convocar um comício às 4 horas da tarde, aqui nessa praça, eu faço um político aqui em Campinas há pelo menos 30 anos e nunca fui convidado às 4 horas da tarde para um comício. Era 8 horas da noite, 8 e meia, 7 horas. Então, eu aprendi que horário pra fazer comício é horário de missa. Padre não coloca nada às 4 horas da tarde, a não ser o descanso. Pastor também. Mas eu achei que foi extraordinário vocês terem feito esse ato aqui. Essa é uma campanha que não tá tendo ato. Essa é uma campanha que é uma campanha muito curta, muito rápida, e eu sou um dos companheiros responsáveis de convencer o presidente da nossa fundação, Perseu Abramo, e o extraordinário professor da Unicamp, o companheiro Márcio Poshman, outra vez a ser candidato a prefeito de Campinas. E por que que eu insisti para que o Márcio fosse candidato a prefeito de Campinas? Porque é preciso teimar. É preciso perseverar. É preciso que cada vez que você seja candidato, Márcio, você vai mostrando o teu lado político. Você vai mostrando o teu compromisso com a sociedade. Você fica menos intelectual e fica mais uma pessoa que conhece o centro, conhece a periferia e vai assumindo programas. Você é daqueles que não quer ter prefeito para consertar uma cidade. Você quer construir uma cidade nova. Governar com novos conceitos, cuidar do povo, fazer aquilo que pode ser um sonho de uma criança, de um menino ou de uma menina. Não é apenas tapar buraco, pintar sarjeta, ou dizer que não tem dinheiro do governo estadual ou federal, quando dá enchente. Não. É pensar o que será uma cidade do futuro. Qual é a política cultural dessa cidade? Que tipo de moradia, que tipo de bairro a gente vai fazer em cada cidade? E se tem uma coisa que o PT inovou neste país, é que tudo o que aconteceu de novidade na gestão pública nesse país, eu tenho orgulho e vocês podem ter orgulho. Foi o Partido dos Trabalhadores. Aqui, para nós, nunca teve nada fácil. A primeira eleição que a gente ganhou aqui, vocês lembram? A primeira eleição com o Jacobi da... A gente só estava um mês para a campanha. A gente não tinha nem noção do que ia acontecer com a gente. O máximo que a gente fazia era colocar cavalete aqui nesta prata, cavalete nas outras pratas, com o nome do Jacob. Colocava de dia e de noite vinha recolher. Enquanto os votos faziam campanhas milionárias. A gente utilizava muito a nossa relação com o homem social. E ganhamos as eleições. Depois, ganhamos com o Toninho as eleições outra vez. E, lamentavelmente, o nosso querido Toninho foi assassinado. E quase ganhamos com esse moço aqui. Esse moço que era totalmente desacreditado. Ah, ele é intelectual. Ele é economista. Ele não tem das contas. Ele vem concorrer às eleições. Teve 28% no primeiro turno. E quase ganha as eleições no segundo turno. Eu acho que as cidades não podem abrir mão naquilo que eu acho que é um luxo um ser humano da qualidade do Marco Pochmann resolver se candidatar a prefeito quando todo mundo diz que a política não presta. A política não presta para quem não presta. A para quem presta, a política é a única coisa que pode resolver os problemas de uma cidade ou desse país. É por isso que eu vim aqui hoje, Marcio. Para dizer para o povo de Campinas. Cada um de vocês pode ser candidato a partir de agora. Pode ser candidato na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Ontem, ontem eu disse, numa festa do Haddad, que nós não temos que ter preocupação com alguns provocadores que ficam provocando o nosso partido. Nós temos que dizer para eles que domingo, dia 2, não é dia de colocar ódio ou preconceito dentro da urna. É dia de colocar sonho e esperança. Não é dia de votar pensando no ontem. É dia de votar pensando no amanhã. Se você não está contente com a sua vida, pense qual é a vida que você vai querer para o seu filho. Porque nesse momento... E eu agradeço ao Marco Pochmann e a fé. Porque nesse momento em que o PT está sendo vítima de um processo jamais visto na história do país. É a criminalização 24 horas por dia há muito tempo. No fundo, no fundo, eles gostariam que eu achasse a cabeça. E eu todo dia, sem ódio, sem rapor, vocês percebem que eu sou um homem? Eu quando encontro com vocês, eu acho que vocês ficam pensando, ah, coitadinho do Lula. Globo, Globo, Globo todo dia faz uma denúncia. Todo dia o procurador contou a mentira a respeito do Lula. Todo dia o procurador contou a mentira a mentira a mentira a mentira a mentira a mentira. O homem, talvez muito experiente, nos manuais que ele leu. Diz que eu, na verdade, era chefe de uma quadrilha, que é o PT e o governo que eu fiz. Ou é ingenuidade política, ou é má fé. Porque o Caiado também pensa assim. Porque o Bolsonaro também pensa assim. Porque a extrema-direita fascista dentro do país sempre achou que nós, o PT, não é bem-vindo na política nacional. E nós temos orgulho. Eu tenho orgulho de ter sido chefe de uma quadrilha que tirou 40 milhões de pessoas. Eu tenho orgulho de ter sido chefe de uma quadrilha que gerou 22 milhões de empregos por carteira profissional atinada. Eu sou chefe de uma quadrilha que vem do programa Luz para Todos, levando energia na casa de 15 milhões de famílias desse país. Eu sou chefe de uma quadrilha que, em 12 anos, criou mais vaga para estudantes da universidade do que eles disseram. Eu sou chefe de uma quadrilha que, durante 12 anos, todos os trabalhadores brasileiros tiveram aumento real de salário. Eu sou chefe de uma quadrilha que, em que os trabalhadores de salário mínimo tiveram 74% de aumento. Eu sou chefe de uma quadrilha que deu à empregada doméstica o título de cidadania dentro da universidade do que eles disseram. Eu sou chefe de uma quadrilha que fez o maior programa de assentamento do GEDERA nesse país. Eu sou chefe de uma quadrilha que colocou, sabe, 3 milhões e 800 mil jovens na universidade, que criou o Paulo Único, que criou o FIES. Eu sou chefe de uma quadrilha, sim, que, em 12 anos, fizemos 4 vezes mais escolas técnicas no Brasil do que eles fizeram em 100 anos. Eu sou chefe de uma quadrilha que criou o Posto da Família, o programa de maior inclusão social da história do país. Pois é, eu, a minha quadrilha era tão boa que ela permitiu que qualquer pessoa pobre de Campinas pudesse viajar no seu estado natal. Foi a partir do nosso governo, foi a partir do nosso governo, foi. Nós somos chefe de uma quadrilha que criou o Pronatec, o maior programa de informação técnica da história desse país. Oito milhões de pessoas se formaram. Queridos e queridas companheiras, é dessa quadrilha que o Brasil está precisando. A quadrilha da realização de sonhos, da quadrilha de governar para todo o mais ideal que sou. A nossa preferência é o povo pobre que está no estado. Eu fui chefe de uma quadrilha em compulsão ligou o povo pobre a cumprir a carga que incomodou. Por isso eu não poderia deixar de vir aqui conversar com vocês e dizer a quem está me investigando, investiguem, já estão há dois anos, quem sabe a vida inteira, investiguem. Quando terminar a investigação, ou vocês me acudam de verdade, ou peçam desculpa pelo erro que cometeu e marquei. Por aquele que com o apoio de vocês, porque se não fosse vocês eu não seria nada, conseguiu fazer com que o povo brasileiro tivesse o direito de andar de cabeça erguida. Eu vou contar uma história para você. Nos meus oito anos de governo, todo dia 23 de dezembro, eu ia lá embaixo de um viaduto em São Paulo, fazer reunião com os moradores de rua e os catadores de materiais reciclados, todo santo dia, todo santo dia. E no último ano que eu fui, em 2010, uma menininha afrodescendente, com 20 e poucos anos, bem franzina, falou assim para mim, eu falei, ô Lula, você tem noção do que você fez para nós? Eu falei, não. Ela falou, ô Lula, o que você fez para nós foi mais do que o financiamento que o teu governo deu para a gente poder fazer os nossos projetos. O que você foi para nós, Lula, foi maior do que a gente poder ganhar um pouco de dinheiro. O que você fez para nós, o que você deu para nós, catadores de papel e gente que mora na rua, uma coisa que a gente não tinha, que era dignidade. que era a pessoa conquistar o direito de andar na rua puxando o seu carrinho de papel e passar o cara metido à besta jogando latinha de cerveja no chão. E ele, ao invés de chicar, ia colher a latinha de cerveja no chão para mostrar para o imbecil que jogou a latinha que educação e respeito pela cidade a gente não aprende na escola, a gente aprende na cidadania, no meio que a gente convive, dentro do país. Esse país, gente, chegou a ser muito respeitado no mundo. Esse país não merece ter um governo surgindo de um golpe militar. Por mais defeito que a gente queira achar na presidenta Dilma, ela tinha 54 milhões de votos do povo brasileiro e quando eles caçaram a Dilma, quando eles caçaram a Dilma, eles não caçaram a Dilma, eles acaram o tipo de eleitor de vocês e agora estão pedindo o voto para vocês outra vez. Agora é hora de vocês negarem o título para eles e dizerem que não vão votar em quem caça o voto do povo. É hora de dar um troco. É hora de dar um troco, gente. Eles prenderam o Mandela há 27 anos, pensava que o Mandela tinha acabado e o Mandela volta como um dos maiores ídolos da história política do mundo. Eles nem, eles, eles já tentaram acabar comigo no sindicato. Não conseguiram. Não foi a primeira vez. Eu fui preso em 79 e 80. Depois de tentar acabar comigo já, na presidência em 2005, 2006, 2007, eu falei que se quiserem desfrutar comigo, vão ter que desfrutar na rua. Eu sou uma pessoa que quando ajudei a fazer as leis, mandei projeto para a Câmara, eu mandei na ideia de que o presidente da República tem que ser tratado igual o mais humilde cidadão brasileiro. Eu mandei a lei para todos. Eu fico feliz quando eu vejo que empresários são presos porque praticaram corrupção, porque até então só pobre que roubava um pãozinho ia para a cadeia. Mas eu fico feliz é que as pessoas sejam tratadas com respeito, que esse país tem constituição, esse país tem lei e ela tem que ser cumprida para o pequeno e para o grande. Então, eu quero dizer para vocês, não se preocupem que quem aprendeu a andar de cabeça erguida não tem motivo para baixar a cabeça nesse país. Eu quero, quero com todo o respeito que faça as investigações que quiser. A única coisa que eu peço é que me respeito como eu respeito eles. Se a Rede Globo de Televisão, a revista deste país estão exigindo do Ministério Público, da Política Federal, ou do juiz, apressa em me condenar, eu quero dizer que a minha vida política não é uma novela e ela não termina por capítulo. Eu quero dizer, querido Márcio, que o problema dele não é mais o Lula. O Lula já está com 70 anos de nada, vamos fazer 71 em outubro agora, quem quiser me dar presente, se lembra que é dia 30, é dia 27 de outubro. O problema é que eles têm que se preocupar não é mais com o Lula. A elite brasileira que dizem que estão fazendo isso, eu leio no jornal, estão tentando perseguir o Lula para evitar que o Lula seja candidato em 2018. Eu queria dizer, não se preocupe com o Lula, comece a se preocupar com as crianças que estão nascendo agora, com os estudantes de agora, com a nossa juventude que aprendeu a andar de cabeça erguida e nunca mais baixar a cabeça. Então, companheiro Márcio, eu não poderia deixar de vir aqui. Não poderia deixar de vir aqui pelo respeito que eu tenho por você, pelo respeito que eu tenho por uma pessoa, pelo respeito que eu tenho por um intelectual, pelo respeito que eu tenho por os compromissos que você assume com o povo trabalhador desse país e ainda arrumou a nossa querida Zé Rapa Serviço. Eu quero dizer para você, toda a campanha que a gente faz, a gente faz para ganhar. E eu perdi muita eleição, eu perdi 89, perdi 94, perdi 98, mas cada eleição, eu aprendi uma lição. Cada eleição, eu aprendi uma lição. E aprendi a perseverar. E quando conquistei, provei que nós tínhamos capacidade de fazer mais do que eles. eu estou aqui numa cidade que é tida como a cidade universitária. Campinas é tida no mundo como a cidade universitária. Eu queria só dizer para vocês, os doutores que estão aqui, os professores, como é o comportamento da elite política brasileira e da elite econômica. A Argentina, a Argentina, em 1918, já estava fazendo a sua primeira reforma universitária. E o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1922, 422 anos depois da descoberta. E por que que foi ter a primeira? Porque o rei da Alta vinha ao Brasil e quando o rei visitava o Brasil, tinha que ter o título de doutor honoris causa, então juntaram um monte de faculdade, criaram a tal da universidade em Brasil, então deram o título de doutor e o Brasil teve a primeira universidade. A elite brasileira, aqueles que já foram presidentes, que já foram fazendeiros, advogados, professores sociólogos, intelectuais, aqueles ministros da educação que leram tantos livros, devem morrer de ódio porque foi um presidente sem o alfabeto, um vice-presidente sem o alfabeto que vai passar para a história com a dupla que mais fez o que eu fiz. E eu, eu como não pude fazer universidade, eu tinha em mente que não tem nada na vida que dá mais oportunidade de todos serem tratados e guardados de condições do que a escola. O dia que neste país vocês chegarem numa cidade e perguntarem para o prefeito a educação da tua cidade é boa e o prefeito falar é maravilhosa. Você pergunta para o prefeito o teu filho estuda na escola pública? Se o filho não estudar é porque não é. A mesma coisa vale para a saúde. É assim que a gente vai mudar esse país sendo radical em cima de coisa concreta comprando coisa concreta para que as pessoas percebam que esse povo aprendeu a conquistar a soberbia. O povo que aprendeu a comer contra filé não quer voltar a no arroz para comprar dois pés de frango para fazer mistério não quer comprar não quer comprar carne de feira. O cidadão que aprendeu a andar de avião não quer mais andar de pau de arara como eu odeio. Por isso, querido, eu tenho certeza que essa campina de extraordinária essa campina de extraordinária vai dar uma lição a essa gente no dia 2 de outubro. Mas, ô, não saia da rua até domingo à noite. Não saia. Não saia. Aquele cara que te ofender que tem muita ignorância também mas aquele cara que te ofender era você negou o querido você tá com ódio. Então, nem saia pra votar sustentado. Você quer votar no futuro? Você quer votar na esperança? Você quer votar pensando no seu filho? Não tem jeito. Vote 13. Vote o arco. Um abraço, gente. E até a vitória, se Deus quiser. Um dia 2, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Olá, olé, 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 olá! Olá, olá, olé, 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 olá!